Morreu um norte-americano que sobrevivia com a ajuda de um pulmão de ferro há mais de 70 anos. Paul Alexander contraiu poliomielite aos 6 anos e ficou paralisado do pescoço para baixo. Também ficou incapaz de respirar de forma independente e passou a viver dentro de um cilindro de metal. Com o tempo, reaprendeu a respirar sozinho e podia ser da estrutura cerca de 4 a 6 horas por dia. Formou-se em direito, exerceu a advocacia e publicou vários livros. Morreu na segunda-feira com 78 anos depois de ser internado com Covid-19.